E aí pessoal, hoje é dia de ciência na UFSC E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu sinceramente acho muito interessante Existe altura máxima que um canudinho pode puxar líquido? Na verdade existe um limite físico da altura máxima que um líquido pode atingir num canudo Embora muitas pessoas pensem que é a sucção que empurra o líquido pra cima É a pressão atmosférica que faz todo o trabalho de empurrar o líquido lá embaixo pra que ele suba no canudo Tudo isso graças a diferença de pressão entre as duas pontas do canudo Agora chega de falar de teoria e vamos testar isso na prática Eu tenho aqui um canudinho de uns 11 metros e um líquido que eu vou tentar tomar Será que eu vou conseguir pegar esse líquido com um canudinho de 11 metros? Agora eu vou começar a puxar 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 A ciência é difícil O exemplo do canudinho pode ser muito bem explicado por esse desenho Como vocês podem ver no desenho Não é o vácuo que está puxando o líquido pra cima Mas é a pressão atmosférica que empurra ele pra baixo E faz com que ele percorra o caminho até lá em cima A gente pode representar a altura máxima que o líquido vai chegar matematicamente A altura máxima que o líquido chega Vai ser diretamente proporcional à pressão exercida no líquido E inversamente proporcional à densidade do líquido E à aceleração da gravidade Ou seja Quanto maior a pressão que a gente exercer no líquido Maior vai ser a altura máxima Quanto maior for a densidade do líquido Menor vai ser a altura máxima E quanto maior for a aceleração da gravidade Menor vai ser a altura máxima Na verdade não é o fato de eu tirar o ar do canudo O que faz com que o líquido suba O que faz ele subir a pressão atmosférica Que empurra ele lá na garrafa pra que ele suba o canudo Na verdade o vácuo nem tem efeito atrativo Não é o vácuo que puxa É a pressão que empurra O líquido não consegue passar dessa altura máxima Porque a força exercida pela pressão atmosférica Não vai ser suficiente para levantar um peso maior de líquido do que aquele Aquele é o peso máximo da coluna de líquido Que a pressão atmosférica consegue levantar E é por isso que ele não consegue passar na altura máxima Só se a gente aumentasse a pressão atmosférica Então a altura máxima que você pode puxar a água de um canudo É algo em torno de 10,3 metros Isso considerando a pressão atmosférica a nível do mar Então a única maneira de aumentar ou diminuir a altura máxima de um mesmo líquido É alterando a pressão em uma das pontas do canudo E é esse o princípio de funcionamento de um barômetro Um medidor de pressão Muito obrigado Até a próxima